Música Fala rapaziada, beleza? Um beijo e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no meio de uma série de 5 coisas no Minecraft Vocês pediram a segunda parte dos 5 coisas que a sua namorada faria no Minecraft No meu caso eu não tenho, mas mesmo não tenho namorada Hello guys, my old friend Mas vocês gostaram pra caramba, velho, aquele vídeo pegou tipo acho que quase 15 mil likes Então eu queria agradecer a todo mundo que apoiou aí, beleza? Se vocês puderem avaliar esse vídeo também com o seu like Eu sou o seu favorito aí embaixo, que é muuuuute pro meu vídeo E parou o canal, beleza? É nóis, então eu conto com vocês aí embaixo com um like favorito E é nóis, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat Então me sigam lá que também é muito importante, beleza? Hoje eu vou mostrar mais 3 vídeos aí no canal Vou mostrar, mano, muita coisa legal, então confira aí Fiquem ligados no Twitter que eu vou estar postando os vídeos lá também Fiquem ligados no canal, beleza? E é nóis, galera Então é isso aí, vamos para o vídeo, né? Então já deixa aquele like favorito aí embaixo Me segue aqui no seu sucesso com o meu Twitter Vou dar uma playlist aí com todas as 5 coisas que eu já fiz, beleza? Então conferam aí e é nóis Então é isso aí, um beijo, um abraço e fui! Número 5, pessoal Ela ia sair pegando todas as flores que ela achar Porque mulher ama flor, né? Mulher ama flor Então eu vou pegar essas flores Eu sou muito legal Eu acho que se eu fosse mulher eu faria isso no Minecraft De sair pegando flores, provavelmente Eu não sei as mulheres o que elas fazem Mas provavelmente eu pegaria muitas flores Porque, sei lá, a mulher tem esse negócio de ser mais delicada E gosta de flores, né? Número 4, galera Ela iria... Amor, amor, amor Olha a sua ex aqui, amor Amor, olha a sua ex aqui, amor 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 Olha aquela sua amiga aqui também Ó, tá todo mundo aqui Você tá fazendo uma festa Nossa Olha aqui Aquela sua outra amiga Nossa Número 3, galera Ela provavelmente Ela seria pobre no jogo Porque ela teria preguiça de minerar Ou ela não saberia como minerar, né? Porque a primeira vez que ela entra no jogo e tudo mais Ai, eu vou vir trocar um pão aqui Eu não tenho nada Hello, that's my old friend Ai, ai, é Então ela não teria nada Porque ela teria preguiça de minerar, né? Eu também teria, eu acho Eu não sei, é Nós também teria Ai, amor Tá chovendo, minha chapinha Minha chapinha Ai, tem um bicho verde aqui Ai, tem um bicho verde, minha chapinha Minha chapinha Minha chapinha Minha chapinha, não Minha chapinha, cara Minha chapinha Não Todo mundo Minha chapinha Olha, amor Sua mãe tá aqui Oi Oi, sogrinha Tudo bom com você Como eu te adoro Pena que você é uma vaca Olha, amor As suas amigas estão falando com a sua mãe Olha que legal Oi, mãe Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E já sabem, deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito bom pro vídeo Reparou o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos no canal Então confiram aí, beleza? Esse vídeo tá saindo lá pelas 5 e meia da tarde Então confiram Saiu dois vídeos A hoje saiu a 11 e meia e a 1 e meia Esse é 5 e meia Vamos ter mais um às 7 e meia da noite Beleza, então Vem aqui no canal conferir E é nóis Então é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fuuu Me seguem no Twitter No Instagram E no Snapchat E lá, 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 lá E galera, se tiver alguma ideia De algum single coisa pra fazer aqui no Minecraft Deixem aí nos comentários, beleza? Que assim eu posso saber Que vocês querem que eu faça E tudo mais, beleza? Então é isso aí Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Um beijo Um abraço E fuuu